E hoje, as duas máquinas que eu vou mostrar, o RT608, 6 polegadas, inox, alto brilho, olha que lindo, olha que cara lindo, alça irregulável, 357, 8 disparos, 8 tiros, uma precisão enorme, enorme, uma pancada, cabo de borracha, anatômico, punhadura, top, você ajusta certinho a mão, esse é o RT608, o pessoal que tiver aí, comenta, deixa nos comentários aí, para a galera ver o que você acha dele, opiniões diferentes, né, todo mundo dá sua opinião, pesa 1,5 kg, 6 polegadas de cano, olha que máquina, quando alguém chega no clube com um desse aqui, chama a atenção, esse é lindo, refletindo, é ventilado, 3, tem um compensador de gases, quando você for atirar, né, isso eu já falei em outro vídeo, essa fita aqui é fosca, só essa fita aqui é fosca, o resto é tudo, alto brilho, é carbono alto brilho, o pessoal chama de iniquilado, mas o nome correto é esse, inox, alto brilho, e o outro, que está aqui atrás, é o RT889, esse é o de 4 polegadas de cano, mostrei ontem em um vídeo, também é ventilado, só não tem o compensador de gases, mas a alça também é regulável, o cabo também é de borracha, mesmo empunhadura anatômica, só que esse é 38, 6 disparos, 38, 6 disparos, também alto brilho, pesa 1,60 kg, perfeito também para o clube, para as competições, a precisão também é top, e tem a versão desse, de 6 polegadas, com o cano, do mesmo tamanho do 608, são até parecidos, como se tivesse diminuído o 608 um pouco, é lindo, 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 no clube aqui, no IPSC, a pessoa se destaca aqui, quem tiver um aí, deixa nos comentários aí, que com certeza vai ser uma boa referência, ele é top, eu tirei com ele, esse final de semana, pensei que ia errar, mas não errei não, viu, foi fácil demais, top, 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 todos, em ação dupla e simples, na simples, é só um fio, já na dupla, precisa de um esforço a mais, mas, é perfeito, olha só, no sol então, usando um desse aqui, aí é isso, logo logo eu mostro para vocês, a versão dele, com 6, de cano, olha só, mesma coisa que o 608, 608, pegou no pleito aqui, e joga longe, tem que ir no mínimo 5 metros, se não for 5 metros, o dono vende o revólver, e diz que não está prestando, olha aí, quase nada, já na dupla, é um pouco mais duro, não deixa de ser top, esse é para os brutos, deixa eu mostrar aqui, ó, mal dá de segurar, com uma mão só aqui, lindo, lindo, já o 608 aqui, tranquilo demais, só um quilo, você controla ele, facinho, facinho, bota aqui, perfeito, perfeito, depois vocês me dizem aí, o que acharam das duas máquinas, olha aí, a comparação de uma com a outra, quem tiver em dúvida, para escolher um dos dois aqui, qual é um dos dois, a escolha vai ser perfeita, só vai mudar o calibre, mas o 357 também dispara 38, mas você precisa comprar esse também, porque só pode adquirir as munições do 38, quem também tem um 38, aí dá para intercambiar, olha, vou botar aqui na mesma linha, vocês veem a diferença, chega mal treme, não aguento, mas é isso aí, deixa nos comentários aí, o que você acha de cada um, aproveita e se inscreve, valeu,